O conflito sírio volta a inflamar as divisões no Conselho de Segurança da ONU com a Rússia a defender o aliado sírio. Moscouvo desmentiu qualquer implicação no ataque aéreo de quarta-feira que provocou a morte de 22 crianças e 6 professores numa escola em zona rebelde na província de Idlib. A agência de notícias síria SANA relata esta manhã que pelo menos 3 crianças teriam sido visadas por bombardeamentos rebeldes contra uma escola no lado ocidental de Alepo, controlado pelas forças do regime. Em Nova Iorque, a Rússia voltou a defender as forças de Bashar al-Assad face às conclusões da Comissão de Investigação da ONU sobre a utilização de armas químicas por parte das forças do regime. Para o embaixador russo na ONU, Vitaly Shurkin, as conclusões não são convincentes. Para nós não há provas suficientes para justificar sanções, vamos continuar as discussões, vamos continuar a estudar o relatório, há alguns reparos técnicos que sublinham certas fraquezas no trabalho da Comissão de Inquérito, há que admiti-lo. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se esta segunda-feira para discutir a extensão do mandato da Comissão de Investigação, que é expira a 31 de outubro, quando o Reino Unido exige uma investigação do Tribunal Penal Internacional por Crimes de Guerra, levados a cabo pelas forças do regime.